Oi amigos, amigos do Padeau, agora vocês vão se assustar aqui, olha essa cena aí ó. Vamos mais para frente ali, aqui é lama viu, em toda essa cidade aqui de Rotorua, tem essas, esses natural, como é que chama, essas fontes que vem debaixo d'água né, térmica, então algumas é assim lama, outras é água mineral mesmo, aqui ó, e é só a, aconselhando as pessoas a ficarem, ter cuidado né, que as vezes pode, o splash desses coisas aí pode pegar você aqui. Uau, e a cena aqui tá bonita, olha isso, cena de filme. Vamos lá para cima. Aqui é muito legal cara, porque tem muita, muitos pontos turísticos que você vem aqui cara, é da natureza né, você só chega e visita. Gostei um cheiro de enxofre aqui sabe, um cheiro forte de enxofre. E é, fumaça vindo para aqui para cima logo, viu, olha aí. Aqui é um, é um país de aventura cara, onde você para tem, tem coisa para fazer. Olha aí, eu aparei aqui no meio da estrada. Você vem aqui, tudo organizadozinho, com mapa. Aqui são piscinas para pescar aquela truta né, acho que é truta o nome. Olha aí, vou descer aqui nessa ponte aqui para mostrar a vocês. e já vim aqui antes. Aqui tem muita trilha, mas muita trilha para fazer. De cada lugar, assim, de filme né. Não é à toa que as pessoas fazem filme aqui na Nova Zelândia direto né. Olha aí, olha aí. Ui! Essa trilha aqui vai mais... Vai lá para baixo aqui, por aqui. E aqui vai para a ponte. Single Bridge. Ali. Máximo de 10 pessoas hein galera. Balança. Ponto, isso aqui são piscinas naturais que formam né. E as pessoas vêm para cá pescar. Como tem essa correnteza, esse é o mesmo rio que eles fazem raft também. Como tem essa correnteza, as trutas ficam nadando contra a correnteza né. E aí eles pescam aí. Tem um velhinho pescando aqui, está ali ele ó. Dani, eu vou seguir a ponte, o que pode usarē apply para bostos Brett Jones qual когда ele não entrava vet bem? Tchau, ae. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.